Make it, make it, my people, daqui é o vosso boy JCC3, diretamente da Casa dos Bengas, vocês já sabem, sempre a fazer por vocês. Então, pessoal, dessa vez nós trouxemos para o Concerto na Gruta um rapper incrível e que, por incrível que pareça, ainda não tem nenhuma música lançada, não tem nenhuma música online e então isso é basicamente uma estreia. Mas ele tem uma caneta muito pesada, vocês já sabem, nós trazemos sempre os melhores talentos da Angola para vocês e, não, calma, antes de anunciar, eu gostaria de pedir a todos vocês que subscrevessem o canal, que pusessem like, que partilhassem o máximo com todos os vossos amigos, porque é só assim que o canal cresce, é só dessa forma que nós vamos chegar onde nós pretendemos. Então, sem mais demoras, senhoras e senhores, fiquem com Lyric! Lyric! Na Gruta! Esse som é dedicado a todo nega que tem uma gangsta E a todo nega que não tem uma gangsta, mas Quero uma gangsta Não sei pra ti, mas pra mim eu quero uma gangsta Não sei pra ti, mas pra mim eu quero uma gangsta Que ajuda com roupa e comida na dispensa Só falam dela, mas faz o que nenhuma pensa Não sei pra ti, mas pra mim eu quero uma gangsta Não sei pra ti, mas pra mim eu quero uma gangsta A que me acredita não vem com nenhuma crença A que tá disposta a fazer a diferença Que vai tá comigo mesmo dentro da sentença Na saúde e na doença, caso algo me aconteça Um levanta o outro e não importa quem tropeça Discussões se resolvem, não importa quem começa A que me faz dizer, nunca vi mulher como essa Sabe o que fala, tem sempre boa conversa Ela respeita o meu tempo porque aqui ninguém tem pressa O abraço dela paga tudo o que em mim não interessa Viu atrás das cortinas coisas que só vês na peça Eu podia te explicar, mas eu só quero uma gangsta Não sei pra ti, mas pra mim eu quero uma gangsta Que ajuda com roupa e comida na dispensa Só falam dela, mas faz o que nenhuma pensa Não sei pra ti, mas pra mim eu quero uma gangsta Não sei pra ti, mas pra mim eu quero uma gangsta Que ajuda com roupa e comida na dispensa Só falam dela, mas faz o que nenhuma pensa Não sei pra ti, mas pra mim eu quero uma gangsta Quero uma gangsta e mais nada Que me ajuda nessa caminhada Não liga a conversa afiada Mistura de menina beta com mulher engraçada Eu não quero a exata, nenhuma que me exalta Quero uma que a ausência causa dor e a presença faz falta Uma que vai atrás da paca, não fica tipo Stata Juro que quando lhe agarrar essa miúda não me escapa Sabe das cenas e serve do meu suporte Atrás de uma mulher com força tem um homem que é forte Ou então melhor dizendo tem um homem com boa sorte Por isso, m'nêga Eu só quero uma gangsta 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 Eu não sei pra ti, mas pra mim eu quero uma gangsta Que ajuda com roupa e comida na dispensa Só falam dela, mas faz o que nenhuma pensa Não sei pra ti, mas pra mim eu quero uma gangsta Ei, explica Vocês também querem uma gangsta Admitam 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 Atrás do tou verde e eu deixei em couve E eu fui de imperfeito a perfeito Com o tempo mudei o conceito do certo Perco relógios, só que não perco tempo Tipo em Mike e Mesa, esse é o meu templo Se eu chorar na chuva, ninguém vê as lágrimas A vida passou de uma beleza, uma lástima Me deixou embaixo, só que eu usei a tática De transformadores em músicas fantásticas Vi no relógio que o tempo já não volta Nesse momento é que a mente se revolta Até as rimas mudaram o tempo E se eu pudesse voltar ao tempo Até a rima seria outra Então quero conversar com o tempo Por que é que tu fazes isso? Por que é que o tempo muda a gente? Se torna tudo mais difícil Quem é que inventou o orgulho? Quem é que inventou a saudade? Nessas saudades eu mergulho Mesmo tendo medo de morrer a fugir Oh gado, oh gado, oh gado Oh gado, oh gado Quem é que inventou o orgulho? Quem é que inventou a saudade? Nessas saudades eu mergulho Mesmo tendo medo de morrer a fugir Sabes porquê? Quero conversar com o tempo Só que o tempo normalmente não responde Mas eu quero conversar com o tempo Por que é que tu fazes isso? Por que é que o tempo muda a gente? Se torna tudo mais difícil Quem é que inventou o orgulho? Quem é que inventou a saudade? Nessas saudades eu mergulho Mesmo tendo medo de morrer a fugir Mano, eu tenho muita mensagem Por exemplo No som do tempo É um som que eu escrevi Quando eu senti Uma incoerência Tipo da minha forma de ver A minha vida E do tempo andar Mano, o tempo Tu não controlas o tempo Nenhum de nós controla o tempo Então por isso eu canto Quero conversar com o tempo Por que é que tu fazes isso? Por que é que o tempo muda a gente? Se torna tudo mais difícil Ei Se fosse o boy lyric Deixa nos teus óculos Like a boss Posso continuar, né? Ei Estou na fase das descobertas Discotecas, piruetas Nas conversas incompletas Com as pessoas complexas Outras são uma completa Perda de tempo Eu não quero viver Só por viver Por isso eu estou atento Não há nada que contempo Um gajo não aprenda Se não der certo Então vou continuar a tentar Tenho que manter a mente livre Vou conseguir tudo O que eu sempre quis E nunca tive Nessa fase Descobri que beleza A exterior é capa Aprendi que quem mais manda É quem tem mais paca Como é que eu não meto o bom bem Para brincar com o meu brain Esqueço que eu não tenho Hoje me convém Vou me perder Nessa estrada sem fim Posso tudo o que eu quero Ninguém confia em mim É nessa fase que aqueles romances Que deram pro torto Tiram a mente do conforto E eu fico louco Não disseram que essa fase seria fácil É muito peso nas costas Eu preciso de massagem Não disseram que essa fase seria Só importa o que tu fazes Para poder passar de fase Não disseram que essa fase seria fácil Só importa o que tu fazes Para poder passar de fase Não disseram que essa fase seria fácil Cada fase é uma fase Cada quase é um quase Cada trás é um atrás Cada quase é um pedaço Coteço pelo valor Aumenta o preço Se fizeres igual a ontem Já sabes o que acontece Faz com calma Quem faz rápido tropeça Monta peça a peça Esse quebra a cabeça Não vejo os ensaios Só aplaudo essa peça Eu faço isso acontecer Antes que algo me aconteça Curtindo a life Mas eu tô sempre atento Não olho atrás O meu caminho é pra frente O meu futuro só depende do presente A vida é em modo super hard Mas eu mesmo aguento Nessa fase dá pra ver Que a rima é mais completa A minha mente já não Suporta gente beta Corro mais do que um atleta Acabo a tinta da caneta Não nascipações a ninguém Nascipação poeta Disseram que essa fase seria fácil É muito peso nas costas Eu preciso de massagem Não disseram que essa fase seria fácil Só importa o que tu fazes Para poder passar de fase Não disseram que essa fase seria fácil Só importa o que tu fazes Só importa o que tu fazes Para poder passar de fase Não disseram que essa fase seria fácil Ai Lyric Onjala todo o pipa que tá A contribuir pra isso acontecer Porque isso mostra a realidade da arte Mas nada Eu nem preciso pensar Chuta 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 Ui tá certo Tá certo Tá certo A cena que eu falo é Mano Se tu não sentes Não expliques Não fales Tipo Mano Tu não tens que dar muita opinião Sobre uma coisa Tu não sabes Mano Você sabe falar alguma coisa Sobre o pinguim Que a migraram para a África Você não tá a falar com o pinguim Mano Então cada um faz conteúdo Consoante aquilo que vive Acabou